E depois de dois anos o Felipe resolveu fazer a saída de ar da secadora de roupas. Ele marcou o tamanho do cano e depois com o martelete ele foi furando ao redor do círculo. Depois com a talhadeira ele acabou de fazer o furo na parede arredondando para encaixar tudo certinho. Aí ele mediu a largura da parede, pegou um cano, pouco maior do que o cano da secadora de roupas, vai cortar no meio para poder encaixar na parede. Aí agora ele vai cortar a sobra do cano. Então daí ele mediu certinho na saída de ar da secadora, vai marcar aí com o lápis, fazer mais um corte no cano, aí ficou assim. Na hora que entrar na parede vai fazer esse movimento e vai encaixar certinho. Aí ele encaixou na parede, como vocês estão vendo, foi certíssimo as medições do esposo, Maravichelvis. E depois ele testou e encaixou o cano. Ficou um pouco iluminado aí porque estava bastante sol. Aí a gente resolveu colocar uma meia para vocês verem como que ficou perfeitinho o buraco. Aí depois para dar um acabamento ele passou massa corrida branca. Fez mais alguns testes para ver se ia ficar perfeito, não ia ficar nenhuma sobra. E daí ele viu que deu tudo certinho, né? E agora ele vai posicionar o cano da maneira que vai ficar atrás da secadora de roupa. Vai ficar envergado assim, desse jeitinho. Na secadora de roupas acompanha o anel de fixação, mais o bocal para colocar na saída de ar da secadora. Então você tem que fixar bem essas duas peças para não correr o risco de sair o ar para dentro de casa, né? E aconteceu o que aconteceu aqui, embolorou todas as paredes. A gente usou dois anos saindo o ar para dentro de casa, as paredes ficavam úmidas e depois acabava embolorando. Aí eu filmei atrás da secadora de roupas para vocês verem como que é a saída de ar. O bocal, tá? Que ele encaixa aí para qualquer lado que você quiser o furo, né? Para ficar mais fácil. A gente fez no meio, mas você pode fazer o furo aonde você achar melhor aí na sua casa. E vai ficar assim, né? Atrás da parede. Porque eu vou mostrar agora, porque depois não vai ter como eu mostrar para vocês. Aí a gente limpou a poeirinha da parede, encaixamos a secadora de roupas na parede e depois encaixamos o cano na saída de ar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo para vocês e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!